Bom, nós agora estamos a tentar monitorar a situação. Como podem imaginar, a partir das 12 horas de hoje, é que a situação se tornou anormalidade. E neste momento podemos declarar, sim, que a vida rouba anormalidade, mas há indícios, sequelas. Temos muitas inovações, vários raios. E o desafio que nós temos é levar a água, os vários canais, para o rio. E hoje temos que dormir com estas populações ansiosas em ver a água passar. E neste momento as contornos estão abertas, as águas estão a passar. Mas o grande desafio é o lixo. As populações depositam lixo nas balas. Deixam o lixo a ser arrastado para as balas. Então, o caudal de remoção virou muito reduzido. O que é dizer com isso que o volume de água que está no canal podia muito bem passar para o mar. Vem reduzida porque a altura de vista é muito grande. Estamos neste momento, vamos fechar uma contorta para ver se aliviamos o lixo. Depois vamos abrir e vamos fechar a outra seguida, aliviamos o lixo. Portanto, vamos ter uma forma alternada, enquanto as outras funcionam abaixo. Temos árvores caídas. Portanto, há alguns troços interrompidos. Há postos de energia também caídos. Temos também interrompendo, por exemplo, no comando da PRS. Aqui na Prata da Independência, na Guadmulana, temos uma árvore que está a interrompendo. Portanto, há uma mistura de árvores e postos de energia. Portanto, esperemos que, de fato, rapidamente se faça de mover. Há uma equipe que está a mover as ramas. Portanto, temos a indicação de que, no baixo, é um senhora de acima de 70 anos. Temos também uma tapana, é uma senhora. E temos um estudo, uma criança. Portanto, há informações que algumas, a senhora, esta já passou, naturalmente, acabou perdendo. Acreditamos que a torre irá, naturalmente, definir as causas da morte. Há muitas chapas que voaram, portanto, há muitos edifícios que ficaram sem as curaturas. Sobretudo, os tapumes das várias obras também voaram. Portanto, é um desafio. Há edifícios que ficaram sem a janela. Passei do Beira Terraça, aqui no Terno, mas um dos claros que nos mostrava o início. Toda a janela tem sido removida. O cinema nacional, uma parte da parede do teto se desabou e danificou duas leituras. Portanto, é um rescaldo, mas também estamos a fazer. Mas acreditamos que agora a vida volta à normalidade. E queremos agradecer à população pela sua capacidade de reconhecimento. que terem acatado o desafio. Portanto, vamos continuar a mudar para que, de fato, a situação melhore e que as populações acantonadas em certas áreas de participação sejam.